Música Boa tarde Acre, boa tarde Amazônia, já está no ar Esporte Amazônia, direto de Rio Branco. O cenário escolhido para o programa de hoje é a rua Desmar Pimel, no bairro Coab do Bosque. Como vocês podem ver, a preparação aqui continua intensa para o concurso Minha Rua é Louca pelo Brasil. Muita gente se preparando para esse grande momento de se unir em uma só voz e torcer pelo nosso país durante a Copa do Mundo 2014. Essa rua aqui está super animada, os moradores continuam unidos para tentar levar a melhor animação, os melhores cenários também para a nossa Copa. Já tem Fred, Neymar, Daniel Alves, muitos jogadores aqui já grafitados por essa rua, assim como tantas outras da nossa cidade de Rio Branco. O sorteio das primeiras 10 ruas que vão participar do concurso deve sair ainda nesta terça-feira. Mas vamos dar continuidade ao programa de hoje porque no último sábado foi dado início o Copão Municipal de Rio Branco. 107 times de toda a cidade de Rio Branco vão participar da competição. Ver a movimentação no estádio Arena da Floresta no último sábado. Mais de 2 mil peladeiros se reuniram para participar da abertura do Campeonato Municipal de Futebol de Rio Branco, o Copão Comunitário 2014. Essa é a segunda edição do evento. 4 horas da tarde, em pleno sábado, os jogadores estão aqui super concentrados e todos ansiosos para pisar na grama do estádio Arena da Floresta. Ansiedade definia os jogadores. Todos querem ganhar a Copa, mas muito mais do que isso, a inclusão da comunidade em atividades esportivas foi o que incentivou a todos. Um momento muito aguardado por quem faz da bola um passatempo com poder de mudança. Isso incentiva muito o pessoal, brincar no futebol no final de semana, distrair um pouco. Ao invés de tomar cachaça, vai ficar muito bom, botar uma bolinha e tal, depois vai para casa, cansado, vai para casa com a família. Com certeza, é sempre bom a gente fazer esse esporte, praticar algum esporte, principalmente quando o governo ajuda. Muitos jovens que estão aí brincando de bola nos seus bairros, aí tem a chance de pegar e chamar um amigo, aquele outro amigo que joga em outro bairro, e poder jogar num campo tão bom como esse. Aí é sempre bom. E o governo tem ajudado muito na questão do esporte, para poder incentivar a gente a praticar esporte, a sair do mundo das drogas, do mundo da violência, né? Isso tem ajudado muito a gente, né? As mulheres eram um capítulo à parte. Cada um dos 107 times que representam os bairros da capital acriana foi muito bem representado pela sua musa inspiradora. Além de prêmios para o time vencedor, o campeonato vai premiar a melhor torcida e ainda vai escolher a musa do copão. Que responsabilidade, hein? Tá nervosa? Tô. A gente fica um pouco mais com todo o coração, a gente entra em campo para defender um time a qual eu moro há 18 anos e defender como posso. Eu tô muito feliz, né? Espero representar bem. Tem muitas meninas bonitas, mas eu espero que não só ganhe a musa, como o nosso time também. Nosso time tá muito forte, espero que eles ganhem. E eu também. Às 5 horas da tarde, os times começaram a apresentação. Um a um, os jogadores foram enchendo o campo e se a expectativa já era grande. Antes de entrarem no campo, imaginem como estavam os corações para saber quem iria disputar a primeira partida de abertura da competição. Obviamente os bairros que estão participando, que são nossas comunidades, estão sendo prestigiados, valorizados em participar desse grande evento e apresentando o nosso segundo copão comunitário. Trazer as pessoas que de fato estão na ponta, que são os anônimos que fazem esporte e lazer do seu jeito, com o seu carinho, com a sua emoção. Não deu outra. Nova Esperança e Vila Acre ficaram com essa responsabilidade. Às 19 horas foi dado o pontapé inicial. Mas esse foi só o começo. Serão realizados 30 jogos a cada domingo, até o fim do campeonato. As partidas deverão acontecer nos campos da periferia da cidade. Agora, apenas a final, vai acontecer de novo no Arena da Floresta. Mas até lá, muita bola ainda vai rolar. Foi inaugurada em Rio Branco a Praça da Juventude no bairro Cidade Nova. O novo espaço conta com pista de skate, quadra de futsal e muito mais. Os moradores do bairro Cidade Nova e região compareceram em peso na inauguração da Praça da Juventude, o mais novo espaço de lazer, cultura e diversão de Rio Branco. A praça é também Centro de Artes e Esportes Unificado, um projeto do Ministério da Cultura que integra, no mesmo espaço, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, além de formação e qualificação da juventude para o mercado de trabalho. Antes, o local era ocupado pela antiga rodoviária da cidade, mas a nova obra mudou completamente a paisagem e a vida dos moradores da região. A mudança foi aprovada pela comunidade. Duas das atrações mais cobiçadas pelos jovens é a pista de skate e a quadra de futsal. O novo espaço promete agitar principalmente a vida dos jovens e adolescentes. Ter um novo centro da praça, como tinha antigo ali, ficou bacana. Eu gostei mais da quadra de futebol, de futsal, que é para a gente atleta e gosta de jogar, foi legal. A Praça da Juventude vai servir de modelo para outras regiões de Rio Branco. Hoje nós temos um dia de muita alegria, porque a Praça da Juventude é uma oportunidade para os jovens. Nós temos aqui filmoteca, nós temos biblioteca, nós temos aqui um espaço para os esportes radicais, nós temos uma quadra coberta, que nós podemos desenvolver várias atividades aqui voltadas para a juventude, além de revitalizar um espaço onde antes funcionava a antiga rodoviária. Dona Maria não só gostou das novidades, como já sonha com outras mudanças. Mas tu sabe o que era o que ele devia ter feito aqui? Sim. Eu, outro dia eu disse, se tivesse aquele restaurante dos velhos que tem lá no, pra curar o Quartobral, se tivesse aqui eu não fazia comida em casa. Só vinha aqui para o restaurante comer comida de um real, né? Almoçar, pois é. E um acriano vai representar o Brasil na Copa Mundial de Karatê, que deve acontecer nos próximos dias na Polônia. Membro da Seleção Brasileira de Karatê há exatos sete anos, o acriano karateka Jarderson Borges conquistou a oportunidade de representar o Brasil na Copa Mundial de Karatê, que acontece entre os dias 12 a 15 de junho em Varsóvia, na Polônia. Bom, a Copa Mundial de Karatê é um evento bem cobiçado dentro dos atletas do mundo inteiro. É um evento que só é para atletas convidados, só são quatro atletas por país, então são mais de 27 países participando dessa Copa. E só participam atletas que já foram ou têm títulos internacionais. Apaixonado pelo Karatê desde os 11 anos, Jarderson Borges sempre se destacou na modalidade e agora tem a oportunidade de participar da Copa Mundial de Karatê. Então, para mim é uma felicidade muito grande e uma gratificação pelo trabalho que eu desenvolvo há sete anos dentro da Seleção Brasileira. Praticante da modalidade há 20 anos, Jarderson conta ter vivido muitas conquistas no Karatê. Ele é campeão pan-americano e campeão brasileiro de 2009. E só participam atletas que já foram ou têm títulos internacionais, já defenderam a sua nação em eventos internacionais. Então, para mim é uma felicidade muito grande e uma gratificação pelo trabalho que eu desenvolvo há sete anos dentro da Seleção Brasileira. Mas, como nem tudo são flores, o lutador explica que o patriocínio na modalidade ainda é escasso. Junto com os amigos, lançaram uma campanha para arrecadar recursos para a viagem. Bom, o que a gente tem é incentivo dos amigos, alguns amigos bem próximos que são empresários, amigos pessoais mesmo, que fazem uma vaquinha, que fazem uma arrecadação. E além do meu trabalho pessoal também, de buscar. Mas é muito difícil, não só no Acre, mas no Brasil inteiro. Todos os atletas, independente de modalidade, sofrem com a falta de patrocínio. A prática do esporte melhora o condicionamento físico do atleta e a disciplina. Jarderson explica as vantagens da modalidade. Tudo que eu sou hoje, como pessoa, como formação do caráter e como caminho da razão da minha vida, eu devo ao Karatê. O Karatê incentiva o autocontrole, a autodeterminação, a autoconfiança e, principalmente, você se superar a cada dia. Parabéns, Jarderson. A gente tem certeza que o Brasil está muito bem representado. E o Esporte Amazônia agora vai para um breve intervalo, mas aproveita o nosso break para deixar o seu comentário, a sua sugestão, na nossa página facebook.com.br Amazon Satiaco. O Esporte Amazônia volta já! O Esporte Amazônia volta já!